O que é o Carnaval de Vitória? As almas em folia, as almas em folia, é um bloco carnavalesco que desfila todos os domingos aqui em Vitória de São Portão. Bartolomeu fotografia as produções em vídeos apresentando o melhor de carnaval, o melhor do carnaval de Vitória no patrocínio de Pito, o aperitivo do Brasil. Pão, lanches, produtos gostosos. Agora, desfilando na passarela do QG, da Praça Duplo de Caxias, as almas em folia. Essa agremiação que vem com mais de 30 personagens. As almas em folia do bairro do Camatriz. As almas em folia, a brilhetando o carnaval da Vitória de São Portão do ano de 1988. Queremos agradecer a presença da TV Jornal de que realmente sim. Bartolomeu fotografia as produções em vídeo diretamente no QG do Frevo, Praça Duplo de Caxias, em Vitória de São Portão, no melhor do carnaval do Brasil. Gente, na passarela desfilando o boi teimoso. O boi teimoso desfilando na passarela aqui no QG da Praça Duplo de Caxias, em Vitória. O leu, o leu, o leu! O leu, o leu! O leu, o leu! Bartolomeu fotografia, Bartolomeu fotografia, produções em vídeo, apresentando o melhor do carnaval de Vitória de São Portão do ano de 1988. Num patrocínio de Pitu, o aperitivo do Brasil. Pan, lanches, produtos gostosos. E agora, na Rua Imperial, desfilando, daqui a pouco, na passarela no QG da Duplo de Caxias, a troça...